Aqui está o Vaqueirama, do sertão paraibano aqui, que vai enfrentar o Boi Salgadinho. Aqui com o apoio de Nego Etos, Capitulino, Naldo, Juliano Diniz, Diego Militão, Diego Gordinho, aqui tem o Vaqueiro Totonho, Daniel, Davi, Galê Daílto, Silvirino e Sola. Todos para enfrentar o Boi Salgadinho. No dia 1º de março estaremos em Guaraci, contando com o apoio de todos vocês. Um abraço ao seu Zé Carlos dos Correios, seu Assis e Zé Vaqueiro. Até lá, com fé em Deus.